Boa noite a todos, toda a família Quartista. Hoje é dia 17 de maio, são 18 horas, dia longo aqui na BQM, dia de visita na nova sede da BQM, aqui na Barra Funda. Fiquei muito feliz, fizemos uma visita em bloco hoje com um grupo de diretores que pude estar aqui. Uma sede moderna, com tecnologia embarcada, com uma estrutura adequada a nível de logística do local para o grupo, para o nosso time de colaboradores se deslocar. Segurança, segurança para os colaboradores e para os associados que venham até a sede para despachar, para fazer visita, enfim, e a resultante disso, né? Interação maior de todo o nosso grupo, uma maior produtividade com toda a segurança e, além de tudo isso, o custo dessa nova sede, que ficou ainda menor do que o custo que nós tínhamos na manutenção das duas sedes que estávamos instalados. Então, esse foi um ponto extremamente importante e acho que a BQM ganha muito com essa mudança recente que nós hoje fizemos uma visita aqui. No mais, na sequência, às 10 horas da manhã, iniciamos a 34ª reunião de diretoria, dessa diretoria executiva que está aqui. Destas, 18, hoje foi a 18ª reunião ordinária e já fizemos 16 reuniões extraordinárias. Tudo isso pensando na entidade como um todo, né? Na parte cartorial, no estúdio book, no atendimento ao associado, nas regras que existem na entidade para melhorar a cada dia para o associado e também na área de fomento, né? Que não é menos importante e que, de fato, hoje tomou grande parte do nosso tempo, que é a questão aí do Congresso, que se avizinha, né? Já estamos aí com as inscrições abertas e teve uma mobilização, uma movimentação bastante importante em função dessas regras e hoje nós chamamos uma reunião que seria no dia 28 para o dia 17 para ver o que a gente podia melhorar nessas questões do Congresso que estão acontecendo. Bom, a reunião foi muito produtiva com explanação de algumas comissões de modalidade, especialmente a modalidade de tambor e ranchorting, que tinham mais se movimentado aí com algumas questões. Uma grande explanação do coordenador da comissão do tambor, né? Analisando o que seriam as coisas que mais incomodaram. Falamos de maneira geral sobre todas as comissões de modalidade. Queria lembrar aos companheiros que nós fizemos no começo dessa gestão uma mudança de comitês de modalidade para as comissões de modalidade, dando mais autoridade para essas comissões, para que elas, de fato, conseguissem absorver tudo aquilo que é mais importante para as modalidades e que a BQM, dentro das suas competições oficiais e oficializadas, ficasse mais próximo dos anseios das entidades específicas, muitas delas nacionais, né, de modalidade, e o que a gente queria é que isso conversasse, que isso estivesse o mais perto possível. Daí o crescimento da autonomia, da autoridade dessas comissões, né? Mas ainda estamos num período de adaptação, isso está muito perceptivo. A gente percebe que ainda essas comissões não conseguiram absorver tudo o que precisa e, de vez em quando, ainda está dando uma subidinha de colesterol que faz mobilizações maiores. Não tenho dúvida que nós estamos no caminho certo, ali é o lugar de se discutir, de se aprimorar tudo do esporte para trazer de uma forma mais mastigada para a diretoria executiva e até para o conselho, quando for o caso de administração, mas as comissões são especialistas naquela modalidade, então é ali que nós vamos ter que evoluir. Bom, na reunião de hoje nós tivemos a participação especial do presidente do Conselho de Administração, o Carlos Braga, que veio acompanhado do conselheiro Paulo Ferraz, que trouxeram também ricas contribuições e sugestões para o debate da diretoria de hoje, né? Diretoria executiva, conselho fiscal, enfim, estava todo o time. Depois de quase três horas de conversa, perto de uma hora da tarde, nós deliberamos sobre quatro pontos específicos para o Congresso. Primeiro, nós vamos alterar o prazo de inscrições que terminaria na quarta-feira até o dia 22, que é sábado, 22 de maio, sábado, até as 17 horas. Mais tempo para as inscrições. Algumas modalidades, exemplo do tambor, nas comissões tinham pedido para tirar a categoria dos castrados. Nós estamos, e estaria só dentro das suas categorias, não teria específica do castrado. Estamos voltando o castrado e as inscrições feitas no castrado já voltam 100% em premiação. Não eram todas as modalidades que tinham saído isso, mas naquelas que saíram, voltam a ter. Uma dúvida grande que surgiu, quero deixar bem claro aqui, função de pandemia, função de Covid, na hipótese de, por qualquer situação que se agrave daqui para frente do Covid, e não puder ter as provas, o dinheiro que cada competidor, cada criador pagou para as suas inscrições. Fica crédito ou volta na conta corrente? Volta imediatamente na conta corrente, em dinheiro. Não estamos aqui dizendo que estamos com qualquer preocupação maior de que tem alguma ameaça, de que não há, não vai haver as provas do Congresso. Nenhuma. Continuamos trabalhando próximo ao município, próximo ao Estado, entendendo, com rigor nos protocolos, acreditando que vai dar tudo certo, tudo certo. Mas, para não ter boatos aí, vamos deixar bem claro que, nesta hipótese, remotíssima hipótese, volta-se o depósito em dinheiro na conta do competidor ou do criador. E, por fim, premiação. Nós garantimos 1 milhão e 500 mil em premiação para o Congresso, aprovado no Conselho e tudo mais. Em período de pandemia, não há como fazer um planejamento de longo prazo. Nós estamos olhando o dia a dia, administrando o dia a dia, todo mundo está fazendo isso nos seus negócios, nas suas atividades, cada dia é um dia. Aqui não está sendo diferente. E, para a nossa surpresa, boa surpresa, alegria, e, para todos nós, as coisas estão indo bem. O ritmo de atividade continua firme, as receitas de estudebook continuam firme e, a despeito de não termos o evento, se é simplesmente prova o que compromete, patrocínio, o que compromete locação de estandes e tudo mais, as contas estão bem dentro do que aquilo que nós planejamos lá no começo do ano e que foi aprovado pelo Conselho de Administração. E isso nos permite colocar aqui que, caso as inscrições superem o valor das inscrições, que hoje é de R$ 350,00, mais, ou R$ 175,00, no caso dos cavalos castrados, caso essas inscrições superem o valor de R$ 1,5 milhão, nós vamos pegar o saldo que tiver, seja ele qual for, R$ 100 mil, R$ 200 mil, R$ 500 mil, o que passar, e vamos voltar em prêmio somando a R$ 1,5 milhão. Indo de encontro com aquilo que é o desejo dessa diretoria que nós colocamos desde o início da campanha e de que é o nosso entendimento de que o dinheiro em inscrição tem que voltar 100% para dentro das pistas para o competidor. Patrocínios, aluguel de espaços, de estandes e tudo isso teria que bancar a infra de suporte para os eventos. O que ocorre é que por conta da pandemia não existe evento. O que existe são provas, só para os competidores, equipe técnica e tudo mais. Mas ainda assim, ainda assim, pelo bom andamento da entidade, com o apoio de todos os quartistas, mantendo o seu ritmo de atividade, nós pudemos hoje tomar essa decisão e trazer essa boa notícia de que tudo que passar em inscrições, quero colocar aqui, a conta é simples, pega um milhão e quinhentos, divide por 350 para facilitar, vocês vão ver que o ponto de equilíbrio estaria em 4.200, 4.300 inscrições. Ou seja, passou disso, nós já estamos com mais de 3 mil inscrições feitas, passou disso, a gente vai estar pegando esse recurso e voltando para dentro das pistas. Essas são as colocações que eu queria trazer para vocês, usem as comissões de modalidade bastante, discutam lá, nós temos outra oportunidade importante, outra coisa acontecendo agora, muda o nosso ano hípico em julho, está certo? Todas, e o regulamento de esportes está sendo construído para iniciar agora em julho, participem dessas comissões, não fiquem com dúvida ouçam as comissões, debatam com as comissões para que a gente não chegue em julho, agosto, com as mudanças que as comissões estão tomando e trazendo para a diretoria aprovar junto ao conselho, não seja uma surpresa para ninguém. Ali é o lugar de participar. Contem conosco, disse aqui no começo, nós estamos na 34ª reunião desse período de gestão, trabalhando por todos, com muito carinho, com muita dedicação, com muita responsabilidade em cada passo que se dá para cuidar da melhor maneira possível dessa paixão e desse amor que todos nós, criadores, temos pelo cavalo com a ordemira. Muito obrigado a todos e nos encontramos em breve no Congresso Arasatuba.